Oi, Flamingos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Julia e seja vindo para mais um vídeo do meu canal. Oi, gente! Eu estou aqui com a Ju! Oi, gente! Eu estou só com você! Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E hoje a gente veio aqui no Corredor of Hell. Então, já vão deixando o seu super like flamengástico, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho das notificações, passando lá no canal da Ju. Que vai estar aqui embaixo na descrição e também nos cards. Mas, então, a gente veio aqui para fazer o desafio, que vai ser... Cada partida a gente vai ter que fazer um desafio. Então, o primeiro aqui desafio vai ser do Jump. O que é essa? Meu Deus! Então, bora lá! Meu Deus, esse Jump é muito forte! Crepe, gente! Eu achei que era uma coisinha só, daí eu vi o nada do meu celular! Também, gente! Meu Deus! Nada, eu vou! Nossa! Ok, gente! Ok, gente! Bora lá! Bora lá tentar chegar aqui no final! Ai, gente! Meu Deus! Já estou morrendo aqui que não estou sendo passado a primeira fase, Ju! Eu também não estou passando. Boa sorte, né? Ai! Vou ativar o Shift! Sei lá, né? É! Nossa, mas é difícil mesmo! Dá um pulão aqui! É um miojo voador! Porco e miojo voador morri, não acredito! Gente, para quem não sabe, eu e a Ju, a gente fica se chamando de porco e miojo. E, tipo assim, do nada mesmo! É, gente! Do nada! Do nada eu vou falar! Gente, a porco está passando! A Ju é miojo, eu sou porco, porque tudo começou... Sei! Porque eu não sei! É porque a Ju, ela tem mania de falar porco para as coisas. Ai, o dia! E, gente, um big salve aqui para a Madu, que ela entrou aqui no server. Ela é a dona aqui do server VIP, né? Ela emprestou para a gente. Sim! Então, big salve para você! Eita, Deus! É, como é que é? É uma dureira? Gente, cada... É, cada um tem um apelido para a Ju! É um jampão! Você não cansa de ser pra, né, querida? Sua porco pro... Aquela... Antes eu não estava conseguindo passar, agora eu estou conseguindo, gente. Porque, toda vez... Mas só porque eu falei, eu vou morrer. Toda vez que alguma Júlia não passa, a outra passa. Toda vez que a outra não passa, a outra passa. A outra passa. Isso, gente, nós... Isso que é a sincronia de Júlia, né? É a regra da vida de Júlia. É o quê? É que se Júlia é porco, Júlia é meu. Gente, isso não é a última fase! Não acredito que eu vou enxá-la bem! Cheguei, gente! Yei! Eita, então, bora lá para a próxima partida! Então, gente, é... Começou aqui a próxima partida e agora a Clara está aqui! É verdade! A Pato! Então, gente, o canal da Clara também vai estar aqui embaixo na descrição e nos cards. E agora vai ser o desafio do Speed! Comprei Speed! O Speed, ele é bem forte. Gente, o Speed, ele é bem forte, credo! Meu Deus, gente! A Júlia é muito pro! Olha onde que a Júlia está! Ah, tá... Onde eu tô, né? Onde a miojo tá, né? Olha! A Pato! A Pato! A PORCO! Gente, é o seguinte! A Clara, ela é pato, entendeu? Então, é o trio completíssimo! PORCO, PATO e miojo! O povo deve achar que a gente é louca, só pode! Sim, Júlia! Ah, não! A Pato morreu! E morreu! Tadinha da... Da Pato! Eu tenho essa fase! Como é que você tá conseguindo? Não, a miojo é hack, gente! A miojo é hack! É, gente! Hashtag miojo é hack! Aquelas! Não, é pró isso mesmo! É pró... Não, pera aí! Essa é pró mesmo, gente! Aquelas! Vi, olha! A Júlia tá passando! A Júlia tá, ó! Porque é aquele negócio, né, gente? Quando a Júlia passa, a outra não passa! Não! Não! Meu Deus! Gente, eu não consigo passar a outra fase! Eu vou tentar passar aqui a última vez, gente! Se eu não conseguir passar, a gente vai pro próximo desafio! Não! Porque assim, a música da Clara... A música da Clara, senão... Que maluqueiro! Que? Gente, eu vou passar mais essa vez! Meu Deus, gente! O que que tá acontecendo? A gente tá verde! Eu consegui passar a outra... É porque, gente, vocês não devem estar entendendo nada! É porque a Clara entrou do nada, assim, no vídeo, né? É porque, assim... A Madureira! Não sei o que é isso! A gente já tava... A gente já tava combinando de gravar com a Clara também, junto, né? Desde o início do vídeo! Mas aí... A Madureira! A Madu não tinha adicionado a Clara, então a Clara não dava pra Clara entrar no server! Daí ela... Aí... Só agora ela... Ah! Morri! Só agora ela adicionou a Clara e a Clara pode entrar! Mas então, gente... Bora lá pra próxima partida! Hit do Cruel! Hit do Cruel! Que sacode o baile inteiro! Hit do Cruel! Que sacode o baile inteiro! A melô do Michael Jackson! Misturada com... Baiteiro! Baiteiro! Fumaça! Fumaça! Quem não gosta de uma fumaça? É! Fumaça caindo! Eu tô mais caindo, né? A pata caindo! É a pata caideira! A pata caideira! Gente... Meu Deus! Vamos cantar a nossa música! Vamos cantar a nossa música, Ju! Tá, vamos cantar! É o seguinte, gente! Sabe aquela música? Hit do Cruel! Enfim! A gente fez uma nova música! Que é o seguinte... Isso! É uma paródia linda! Hit do Pato! Porco e miojo! Que sacode o celeiro inteiro! Turado com caiteiro! Caiteiro! Aí é! Madureira! Madureira! A pata caideira! Ai, Céus! Gente, esse vídeo tá muito doido! Não é normal! A gente não é normal! A gente é doida! Só um pouquinho, né, gente? Ai, gente! Tá lagando um pouco! Porque entrou mais gente aqui no server! Então... Um bem salve pra Pondinha! Que ela entrou aqui! Andã! Não! Ah, não, gente! Não é possível! Esse jogo tá de brincadeira com a minha face! Pode! A minha também, né? Pode, gente! Eu morro na hora! Agora vai ser o desafio mais esperado pelo universo! Que vai gastar meu dinheiro em tempo! Que vai ser aqui o desafio da inventabilidade! Gastei... Gastei um rim nesse... Nesse... Nesse vídeo, gente! Meu Deus! A gente só tá aproveitando aqui, né? É... Um rim meu... Um rim meu foi embora nesse vídeo, galera! A porco perdeu um rim! Gente, sério! Oi! Sério! Eu gastei muito dinheiro nisso! Meu Deus! Não, na verdade... Dá pra ir mesmo? Dá pra ir mesmo? Vamos testar! Doem novo rim pra porco, gente! Oi, Clara! Gente, é tão bom fazer isso! Doem um... Doem um porco pra rir! Doem um rim pra porco! A Clara morreu! A Clara morreu! A Clara morreu! Como assim, meu irmão? Nossa, bem na hora que eu gritei, a Clara morreu! Peguei! Ela foi cozinhada na água da macumba! Ela foi cozinhada na água da macumba! Ela foi cozinhada na água da macumba! A Ju ativou, gente! A Ju, chata! Aquela... Isso! Mas como é que ela ativou? Ativou! Ai, meu Deus! Meu Deus, gente! Eu tô quase caindo aqui! Se eu cair aqui, eu vou desistir desse vídeo! Também já tá no final, né? Eu esqueci que tava com invencibilidade! Eu tava... Eu tava negociando os venenos, tudo! Eita! Aê, gente! Cheguei! Eu não vou ativar ainda, porque eu vou esperar a Clara, né? E a Ju aqui de novo! Mas, então, gente! Foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Caso ainda não tenham deixado seu like, já vai deixando! Se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo! E também, gente! Passa lá no canal da Ju e da Clara, caso ainda vocês não passaram, né? Enfim, foi isso! Um big beijão pra vocês! Beijo e tchau, tchau! Bye! Bye!